São 11 horas e 1 minuto, nós vamos começar esta edição do programa da comunidade falando sobre casos onde a política acaba interferindo na melhoria e na qualidade de vida da população. Isso tem acontecido e se repetido muito no interior do estado do Amazonas. Quem conhece os municípios do nosso interior sabe que muitas vezes a vontade política sobrepõe a vontade do povo e isso implica em condições muito boas para aqueles que vivem do que é público e péssimas para boa parte da população. São escolhas mal feitas que acabam interferindo na melhoria da qualidade de vida, no incentivo à educação, nos investimentos à saúde pública, no crescimento da própria cidade e do índice de desenvolvimento humano da população, em obras de infraestrutura que são tão importantes para a vida dessas pessoas que estão no interior do estado, que não estão aqui na nossa capital, na nossa metrópole de mais de 2 milhões e 20 mil habitantes. Nós vamos falar especificamente de uma cidade que serve de exemplo quando o comentário é este. A cidade é Coari, fica a 363 quilômetros da capital e essa cidade nos últimos 20 anos experimentou um grande crescimento por conta do petróleo. Só que esse crescimento é resumido. Ele até hoje não conseguiu alcançar a totalidade da população de Coari que tem, observe bem, tem uma renda per capita muito maior do que a da capital. E isso é muito sério. O que nós vamos mostrar agora não serve de exemplo, mas é um levante popular, um momento de revolta que parte da população de Coari decidiu ir às ruas e fazer, infelizmente, da maneira errada, aquilo que poderia fazer de uma outra forma. São 11 horas e 3 minutos. Você vai acompanhar na tela do Agora um resumo de uma revolta em Coari, no interior do Amazonas. E que mais parece uma revolta pessoal, porque atingiu prioritariamente o prefeito cassado da cidade, Iggson Monteiro, do PMDB, o irmão dele e alguns prédios públicos. 11h03, na tela do Agora o resumo. Cerca de 4 mil pessoas se revoltaram contra o prefeito cassado Iggson Monteiro, do PMDB, e a administração municipal. Os manifestantes reivindicavam o 13º salário e reclamavam da falta de investimentos na cidade e da demissão de funcionários da prefeitura. Durante a confusão, as casas de alguns políticos, inclusive do prefeito, foram invadidas e depredadas. E os objetos retirados e queimados em via pública. A segurança em Coari foi reforçada e 35 policiais do batalhão de choque de Manaus foram enviados para o município, que conta com um efetivo de 51 PMs. Em entrevista à imprensa, o prefeito Iggson Monteiro disse que a confusão em Coari é um ato político. E acusa o ex-prefeito Adail Pinheiro, que está preso, e seus secretários de terem arquitetado o quebra-quebra na cidade. O que a gente quer falar em relação a tudo isso, sendo ou não uma manobra política, é que a cidade de Coari, assim como outros municípios do interior do estado do Amazonas, vivem sob o julgo de determinadas pessoas, de servidores que deveriam estar ali. De alguma maneira colaborando para a melhoria da cidade, mas que em um ou outro momento acabam fazendo também parte daquilo que está acontecendo para destruir o pouco que foi construído. O prefeito Cassado de Coari, o atual prefeito, que foi vice de Adail Pinheiro, é vice de Adail Pinheiro, que também foi Cassado e permanece preso aqui na capital amazonense, o Iggson Monteiro, do PMDB, acabou responsabilizando Adail Pinheiro por essa revolta popular. Que acabou, não se tratando mais simplesmente de uma revolta popular, mas de um ato de vandalismo. Porque no momento em que o protesto passa a ser violento, ele deixa de ser uma manifestação, ele deixa de ser uma manifestação de cobrança e passa a ser um ato de vandalismo. E aí quando o vandalismo, no meio desse vandalismo, se utilizam de força para destruir, para queimar, para levar terror, aí deixa de ser vandalismo e já passa a ser terrorismo. Porque o que se implanta na cidade de Coari, depois de um ato como esse, são momentos de muito terror e de medo, que toma conta da população. E o objetivo, fica claro, é desestabilizar uma situação que existe hoje no município. E que, como eu falei agora há pouco, antes de chamar a reportagem, tem a sua origem na política que se faz no interior do Estado. Observe bem. A origem dessa manifestação, o início dessa manifestação, pode ter sido por conta de salários atrasados. 80% desses salários já foram pagos e a Justiça determinou um prazo até o dia 20 para que o restante seja feito pela Prefeitura de Coari. Um absurdo, porque uma Prefeitura que tenha aí mensalmente uma receita de 14, 15 milhões para administrar, não consegue dar conta de pagar os seus salários. O prefeito bota a culpa na grande quantidade de contratação. Também acho um absurdo que uma Prefeitura como a de Coari tenha mais de 6 mil funcionários, mais de 6 mil servidores. É uma máquina inchada, inflada, que não consegue otimizar os seus processos. E não adianta colocar a culpa, por exemplo, na educação no interior de Coari, não. Dizer que tem no interior mais de 2 mil professores ali para atender as comunidades rurais. Isso é uma obrigação constitucional. O problema não está nos professores que estão lecionando no interior para garantir a educação às comunidades rurais de Coari. O problema está na sede do município, é administrativo e é crônico, porque não se consegue resolver isso. É uma situação muito complicada e que a gente começa agora a trazer para você de casa. Márcia Lasmarco. Amaral, é aquela coisa que a gente sempre diz aqui. Quando, na sua razão, você usa a violência, você usa a agressividade, você perde completamente o seu poder de manifestação, o seu poder de reclamação. Eu acho que isso que aconteceu aqui em Coari, eu duvido muito que os trabalhadores com salários atrasados, aquelas pessoas que realmente têm os seus direitos, tenham quebrado e saqueado a cidade dessa forma. Eu duvido muito. Eu acho que essas pessoas têm caráter, são trabalhadores, são pessoas de bem e eu não acho que elas vão se dispor a quebrar e fazer esse quebra-quebra todo que aconteceu na cidade. Sinceramente, eu acho que pode ter havido aí uma ação de pessoas oportunistas que se aproveitaram de uma manifestação pública cheia de direitos, porque tem seu direito à manifestação, todos nós temos direito à manifestação, e se aproveitaram desse momento para depredar a cidade e acabar com a cidade. E principalmente, destruir residências de pessoas, destruir a casa, destruir o bem e destruir também bem público. A gente viu a Câmara Municipal da cidade ali com o vidro quebrado, com toda estilhaçada. Então eu acho que não é por aí, não é destruindo, quebrando, acabando com casas da cidade, que se chega a um senso comum e se chega a uma responsabilidade. O vice-prefeito que foi caçado aí juntamente com o prefeito, já que eles formavam uma chapa única e não dava para caçar um sem caçar o outro, ele é morador da cidade. Ele tem residência lá, a mãe mora lá e eu acho que você, antes de qualquer coisa, tem que ter respeito com as pessoas. Existem meios legais, existem meios aí que a justiça prevê, principalmente de ressarcimento, de cobrança de uma série de coisas, que a lei prevê para poder punir pessoas. Destruir residências, casas, patrimônio público não é uma solução, é vandalismo, é crime, Amaral. Trata-se também, no momento em que a gente observa, como bem falou a Márcia Lasmar, que os alvos foram casas de pessoas, casas de políticos, que a revolta não é contra uma administração geral, mas é uma revolta um tanto pessoal, porque atingiu diretamente a casa do prefeito, a casa do irmão do prefeito, da mãe do prefeito e por aí foi. Foi para a Câmara Municipal e dessa maneira virou um ato de vandalismo e que, segundo o prefeito Caçado, que foi vice de Adail Pinheiro, tratou-se de uma manobra do próprio Adail contra a administração dele, com o intuito de desestabilizar a situação, desestabilizar o clima administrativo na cidade de Coari, logo depois de mudanças drásticas feitas na administração pública, como, por exemplo, a demissão de 3 mil funcionários. Além, é claro, de 4 ou 5 secretários da prefeitura de Coari, nessa virada de ano administrativo. Portanto, tudo isso acabou levando a uma manobra, que segundo o atual prefeito Caçado, que ainda está no cargo até que seja publicada a decisão da Justiça, segundo ele, tratou, portanto, de uma manobra pessoal de Adail Pinheiro contra ele. Agora, eu queria, antes de chamar a repórter Marquinhos Pereira, que ouviu o prefeito de Coari, que está aqui em Manaus, que só deve retornar para a cidade na segunda-feira, antes de ouvir a Marquinhos Pereira, eu queria falar o seguinte. Adail Pinheiro não é dono de Coari. Igson Monteiro não é dono de Coari. A Câmara Municipal e os seus vereadores não são donos de Coari. O secretariado não é dono de Coari. A cidade de Coari, riquíssima em petróleo, que tem uma rentabilidade enorme, que já teve muito mais dinheiro, é do povo de Coari. O povo de Coari precisa despertar, precisa fazer uma mobilização, não para destruir casa, mas para depor esses falsos ditadores que estão no poder há muito tempo e que se acham dono da cidade e do povo e fazem o que querem com o dinheiro público. Hoje pela manhã, eu ouvia rapidamente a rádio Tiradentes e o momento em que o radialista dizia o seguinte. Olha, infelizmente, tiraram o nosso sinal do ar em Coari para que a entrevista não fosse ouvida na cidade. Observe bem a que ponto chegam as coisas na cidade de Coari. Ao ponto de ser-se-á o direito da imprensa, de levar ao conhecimento público, porque esse é o nosso papel, de levar ao conhecimento público aquilo que está acontecendo, porque ali se fazia uma entrevista com o atual prefeito da cidade. São 11 horas e 12 minutos, vamos, nesse momento, conversar com a repórter Marquilze Pereira, que ouviu o prefeito caçado de Coari, Igui Somonteiro, do PMDB. 11h13. Olá, Marquilze. Amaral, a segurança continua reforçada em Coari. 35 homens da ROCAM foram enviados aqui de Manaus para o município e 25 homens do batalhão de Tefé estão por lá. Hoje, logo cedo, eu conversei com o prefeito interino do município e ele comentou todo esse dia de fúria que aconteceu em Coari. Isso não foi uma manifestação. Isso foi um ato de vandalismo mesmo, né? Eu disse que foi orquestrado lá, de acordo com as informações de Coari, pelo ex-secretário que era do Adail, com o nome de Júlio Salles, que, inclusive, foi o mesmo secretário que, na época, quando a deputada federal Cocaia teve em Coari para colher os depoimentos das pessoas que estavam envolvidas em uma suposta rede de pedofilia, ele também foi um dos que orquestrou também uma manifestação lá. Inclusive, chegaram até a depedrar, que é jogar pedra no carro da deputada, só não chegaram a agredir ela porque ela foi com a comitiva de policiais federais para o município. Então, a mesma situação entre as que aconteceu com ela, é a mesma que está acontecendo agora. E quando eu assumi a prefeitura, que prenderam o prefeito, eu peguei e mandei exonerar esse secretário. E esse mesmo secretário, a gente ainda tem informações de que hoje ele ainda mantém contato com o prefeito lá preso. Então, o senhor acredita que há dedo do Adail nessa história? As informações que chegam até mim é que dizem que ele tem uma parte a ver também junto com essa situação. Porque um secretário que era secretário dele, que ainda mantém contato com ele, não iria tomar uma decisão por conta própria. Então, isso deve ter vindo uma autorização um pouco mais, entre aspas, acima dele e não dele. E dá para ver nas manifestações, como eu acabei de falar ainda agora, que não são funcionários da prefeitura. Deram farda para os mototaxistas, que alguns nem eram lá de Quari. Justamente para quê? Para colocar capacete, colocar uma farda para dizer que, supostamente, eram mototaxistas que estavam fazendo esse tipo de coisa, enquanto que não eram. Eram vândalos, aí usaram o capacete, que era justamente para se camuflar, para não saber quem era que estava fazendo esse ato, esse ato de vandalismo lá dentro do município de Quari. E esse tipo de coisa eu não aceito, eu não concordo. Foi pago 80% dos funcionários da prefeitura, todos os federais, todos os efetivos já foram pagos. Foi pago 50% também do 13º. E a partir do dia 20 e dia 22, ficou para concluir os outros 20% dos contratados. E dia 22, pagar o restante do 13º, os outros 50%. E dia 24 até o dia 28, pagar todo o calendário do mês de janeiro. Como é que a prefeitura está financeiramente, prefeito? Bem, eu recebi uma prefeitura com uma dívida, quando eu prender o prefeito, com um valor de quase 50 milhões de reais. Foi feito um plano emergencial em Quari, não pagaram as empresas. O pessoal da limpeza pública estava com quase 7 meses atrasado sem receber. Eu tive que negociar, sentar com eles, para que a limpeza pública no município de Quari não parasse. Quando eu assumi, em fevereiro, a catraia, já os catraeiros, as pessoas que faziam o trabalho de catraia na zona rural, que levavam as crianças para as escolas também, estavam atrasadas, estavam sem receber, eu tive que pagá-los também. Então, posto de gasolina com a dívida de 2 milhões de reais. Então, eram dívidas assim, coisas absurdas mesmo dentro do município de Quari. E que até agora, de lá para cá, graças a Deus, a gente tem conseguido controlar, mas de forma muito apertada. Por isso, ocorreu de ter esse atraso no pagamento dos funcionários. Porque a população de Quari, na realidade, ficou revoltada com aquilo que fizeram ontem. Ela não ficou revoltada fazendo aquilo, ela ficou revoltada com aquilo que fizeram ontem. Porque aquilo que fizeram foi coisa de bandido, foi um grupo político que fez esse tipo de coisa, incentivando algumas pessoas a fazer esse tipo de coisa. Pessoas que não têm responsabilidade com o município. E é tanto que depedraram apenas os patrimônios da minha família, do meu irmão, que é presidente da Câmara também. Então, a oposição, o próprio ex-prefeito, chateado por não ter conseguido fazer com que o meu irmão não fosse eleito presidente da Câmara, né? Então, ficaram chateados, né? Aí, acabou que... Acaba acontecendo esse tipo de coisas. Se o Ministério Público quiser inquari, seria até bom que ele fosse mesmo lá para Quari, para verificar-se, né? Para que pudesse ajudar e botar um fim, um esclarecimento nessa situação. Eu não vou fechar as portas, não vou esconder documentos, não vou tacar fogo em documentos, que nem fizeram prefeitos passados. Então, esse tipo de coisa eu não vou fazer. Eu vou acolher com muito carinho, né? E vou prestar todos os esclarecimentos que for preciso. Marquinhos Pereira, para o agora. Obrigado, Marquinhos Pereira. Eu fico pensando enquanto o atual prefeito. Já foi caçado e aguarda, portanto, a publicação da Justiça para que deixe o cargo. Quando ele fala, eu fico imaginando o seguinte, por que a Justiça negou por duas vezes o pedido de intervenção do Estado no município de Quari? Essa intervenção já era para ter sido feita faz tempo. É claro, a observação é lógica de que existe um problema político e administrativo na cidade de Quari. E a prova desse problema político e administrativo está aqui. É uma revolta popular, boa parte dela induzida por vândalos que depredaram, queimaram e saquearam patrimônio de pessoas, do prefeito da família dele, e também patrimônio público, que a Câmara Municipal de Quari também está envolvida. E para restabelecer a ordem pública, é necessário afastar todos. É necessário que haja uma intervenção do governo. É necessário que haja, principalmente, uma revisão nas contas públicas, porque é inadmissível que o município que tem uma receita de 14 milhões, gaste 10 milhões com folha de pagamento. Há um desequilíbrio nas contas. Olha, eu fico aqui pensando o seguinte, será que a gente vai permitir que isso continue acontecendo? Vou dizer outra coisa. Quari ilustra para a gente uma realidade compartilhada por boa parte dos municípios amazonenses que não tem prefeito, coisa nenhuma. Em Quari não tem prefeito, e tem muito município que não tem prefeito, coisa nenhuma. Tem ditador que mantém boa parte da população ali à rédea curta por conta da distribuição de dinheiro em uma política assistencialista violenta que mantém o povo na miséria enquanto eles continuam crescendo e enriquecendo de maneira ilícita. É inadmissível que isso aconteça em Quari. É inadmissível que a população continue permitindo isso, porque a única que pode mudar o atual contexto é a população de Quari. Eu lamento também, mas em breve nosso sinal da TV em Tempo vai estar em Quari, para que a gente possa levar isso em detalhes, assim como já faz com Parintim, Estefé, com toda a região metropolitana de Manaus. Em breve nosso sinal vai estar chegando lá em Quari. E aí, num caso desse aqui, viu, o diretor Ivan Nascimento, a gente manda lá um reforço na segurança, porque eu imagino se a gente já estivesse ao vivo lá em Quari, essa hora estava fora do ar, a TV em Tempo, porque fizeram isso hoje com a TV Tiradentes, fizeram isso hoje com a Rádio Tiradentes, mas tem gente ligando aqui de Quari para cá, para o programa agora. Tem gente ligando. Tem gente que sabe o que a gente está falando aqui. E você de Quari, acesse depois o programa agora pela internet. Acesse lá no www.entempo.com.br. Na sessão de vídeos vai estar o meu comentário e todas as informações, além da entrevista do prefeito cassado de Quari, Iguson Monteiro, do PMDB. É absurdo o que acontece numa cidade dessa. A gente não pode continuar admitindo que isso aconteça em municípios como Quari e outros municípios do interior do estado que vivem sob o julgo de prefeitos que se sentem ditadores e donos da cidade e que enriquecem de maneira ilícita e mantêm o povo na miséria. São 11 horas e 21 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar em detalhes sobre o caso da Socialite Marcellane. Aliás, ela presta depoimento, é ouvida nesse momento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E quem traz informações ao vivo por telefone é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Bom dia. Olá, Amaral. Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros no Zona Leste da cidade, toda a imprensa reunida no momento. Isso porque Marcellane Schumann, de 36 anos, presta depoimento neste momento em uma sala com o delegado, o escrivão e ainda um promotor de justiça do Ministério Público do Estado. Ela que é acusada de tentar matar Vinícius Almeida da Silva, de 34 anos, estudante de Direito, em novembro do ano passado em uma academia no centro da cidade. As duas que seriam aí supostas amantes de Marcos Souto, também envolvido aí nesse caso. Daqui a pouco a gente volta falando mais detalhes sobre esse assunto. A gente não guarda aqui também respostas da polícia, ali o término desse depoimento. Eu volto com você, Amaral. Combinado, Roberta Cunha. Obrigado pelas informações. Roberta que fala ao vivo por telefone da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Zona Leste da capital. São 11 horas e 23 minutos. Um brasileiro, neto de amazonenses, deve ser conduzido à morte por conta da própria lei da Indonésia. Vai ser fuzilado por conta do tráfico de drogas. Márcia Lasmar, esse aí é o Marco Archer. Exato, Amaral. Ele foi condenado em 2004, depois que tentou entrar no país com 13 quilos e 400 gramas de cocaína. A cocaína estava escondida em tubos de uma asa delta. E aí ele foi julgado e foi condenado à morte por fuzilamento que vai acontecer no sábado, meia-noite, horário de Brasília. Volta essa imagem aí, por favor, para eu identificá-lo para o pessoal que está em casa. É esse de camisa branca, você que está em casa aí acompanhando. É um amazonense, neto de amazonenses, que está lá nesse momento, já foi conduzido para uma cela privativa, que é um procedimento normal do governo da Indonésia, para poder deixá-lo isolado, para que já aconteça os primeiros procedimentos dessa execução da sentença de morte por fuzilamento que vai acontecer no próximo sábado. E não é só ele, não. Um outro brasileiro, paranaense, o Rodrigo Gularte, de 42 anos, também, também, condenado por tráfico de drogas, vai ser executado também no sábado. Foram pedidos aí, foram feitos vários pedidos de clemência ao presidente do país, o Joko Widodo, e significa que aí eles não concederam, ele não deu o pedido de clemência, não concedeu esse pedido de clemência aí aos dois brasileiros, e não existe mais nenhum recurso. O último recurso era justamente esse pedido de clemência, que não foi deferido pelo presidente, e eles serão mortos à meia-noite do sábado, Amaral. Olha, no Brasil não tem pena de morte, mas na Indonésia, tráfico de drogas é fuzilamento, é sinônimo de fuzilamento, meu amigo. A pena para quem faz tráfico de drogas na Indonésia é a morte. Observe só. É claro que eu não quero criar aqui conjecturas, porque a própria Constituição tem na sua cláusula pétrea em relação à pena de morte, à prisão perpétua, e isso é irreversível. No Brasil a gente não tem essa possibilidade, mas imaginemos que se tivesse essa possibilidade, como seria drástica a queda nos números de tráfico de drogas aqui. Porque uma coisa é você traficar drogas e uma semana depois estar solto para cometer o mesmo crime. A outra é você cometer esse tipo de crime e saber que se for pego, você vai morrer. É simples assim. Paga com a morte. O Ministério das Relações Exteriores tentou, junto ao governo indonésio, reverter essa questão. O próprio Mark Washer teve a possibilidade de fazer três pedidos de clemência. Todos foram negados. Isso mostra a dureza com a qual trata o governo da Indonésia os crimes de tráfico de drogas. Tanto é que o Mark Washer saiu daqui da região norte do país, passou por aeroportos importantes tanto do Brasil quanto da Europa até chegar à Indonésia e só foi preso lá. Só foi descoberto que havia cocaína entre as tubulações da asa delta que ele levava lá na Indonésia para se ter noção do quanto isso é levado a sério naquele país. Tão sério que se paga com a própria morte. Eu lamento, lamento porque são duas pessoas, dois brasileiros que vão perder a vida por conta de um crime que é cruel e que não mata só aquele que faz o tráfico. Mata também aquele que consome. Mata e destrói as famílias. Isso é lamentável. São 11 horas e 27 minutos. O assunto agora é comunidade. Vamos direto para a zona norte de Manaus, Monte das Oliveiras. É de lá que fala ao vivo Tatiana Sobreira e a equipe do programa Agora. Olá, Tatiana. Bom dia para você. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia, telespectador do programa Agora. Sim, Amaral, precisamente nós estamos na rua Taperebá aqui no Monte das Oliveiras, como você bem falou, zona norte de Manaus, bairro que tem mais de 30 anos em Manaus. E os problemas estão também desde aquela época. Segundo a dona Iracema, nós estamos em um dos pontos. A Iracema foi quem denunciou, foi quem buscou o programa. Aqui, para vocês terem ideia, a rua que passa lá no fundo, aquela rua ali, e se daquele jeito está a situação daquela rua ali, imagina as outras ruas. O Monte das Oliveiras é um bairro muito íngreme. As ruas, para as pessoas terem acesso, é difícil. Para a gente chegar a esse ponto onde nós estamos, é difícil, viu, Amaral? Mas, dona Iracema, por que a senhora chamou a equipe do programa? Ah, minha linda, eu chamei a equipe do programa por causa que aqui a nossa rua, nós temos quase assim um tipo esquecido. Por causa que nós acostumávamos sempre, antes do Natal, a gente fazia a nossa coleta do nosso lixo e o carro sempre passava para pegar. Esse ano já, dois dias antes já do ano novo, a gente fizemos isso porque vimos, o carro estava lá embaixo para pegar os lixos. Mas eu não sei o que foi que aconteceu, que ele passou e limpou outras ruas e a nossa não. Então, toda a estrutura da rua Taperebá, além do mato que eu vejo que cresce também no meio frio, também o acúmulo de lixo. De lixo. Ó, o meu velho, ele tem 84 anos. Aqui, o meu trabalho é limpar essa saijeta de um lado e do outro. Por causa que a água fica escorrendo, aí fica assim esse lodo. Ele já... A rua toda está toda também com dificuldade para chegar aqui, carro, né? Todas as ruas daqui do bairro estão assim? Não, as outras. Eles tiraram o lixo, só a nossa aqui não. E hoje eu fico muito aperreada que a noite, minha linda, é dar tanto do rato de todo o tamanho. A sua nora mora com a senhora? É, não. Minha nora mora aqui e eu moro aqui. A sua nora estava me contando qual é o seu nome, meu bem? Jandervani. Jandervani, vamos descer aqui comigo. Dona Neira Sema, obrigada. A Jandervani tem o Arthur somente, não é isso, Jand? Não, tem quatro. Tem mais quatro? Tem quatro. Quatro filhos. Você estava falando que para ter o bebê de vocês e também para levar a criança até a unidade de saúde é difícil aqui no bairro? É difícil porque nós moramos entre duas casinhas de saúde, a 26 e a 27. Isso fica aqui no bairro? Fica aqui no bairro. E a gente não faz parte nenhuma. A gente vai lá, eles dizem que a gente fora de área. E para tomar vacina tem que ir no Caíque. Teve a vizinha grávida para tomar vacina, eles não daram vacina nela porque é fora de área. Então é muito difícil a nossa saúde aqui estar precária. A gente não existe para ele, mas na hora de cobrar eles vêm bater na nossa porta com a cobrança IPTU. Existe a minha casa do IPTU. E eu vejo que o lixo também fica quase em frente à sua casa, né? Toda amontoada. Veio por causa que eles estavam pegando o lixo e a gente colocou os lixos para fora. Mas só que eles não pegaram. O encarregado olhou dali e foi embora. Não sei o que aconteceu. Vale lembrar que, olha só, isso aqui são entulhos que as pessoas pegaram, tiraram das casas e colocaram na frente. Isso daqui não estava na rua. Vocês fizeram isso porque eles ficaram de retirar? Foi isso? Sim. Passou um caminhão aí retirando uma caçamba, mas só que na hora de subir aqui nessa rua eu não sei o que aconteceu que eles foram embora. Eles pegaram o entulho do restante daqui das ruas, mas daqui não pegaram? Não pegaram. Então vocês querem que pegue esse entulho? Por favor, né? Porque além da nossa rua estar assim cheia de mato, fica assim, não sobe carro, até mesmo as pessoas não sobem, a gente é difícil para subir porque já é ladeira. Quem tem criança, quem tem idoso, é difícil, entendeu? É muito difícil para nós aqui. Obrigada, então. O teu nome mesmo, como é? Jandervani. Jandervani. A Jandervani é uma das pessoas que está sendo prejudicada também. Amaral e Márcia, a gente vê que o lixo todo está aqui, que as pessoas fizeram, sempre fazem todo ano, retiram o lixo de dentro de casa e a prefeitura manda um caminhão para recolher esse material. Mas daqui a pouquinho também a gente vai voltar de um outro ponto daqui que em frente a uma casa, na lateral, se formou uma lixeira viciada. Ontem mesmo, a dona do local limpou e é onde as pessoas abastecem a água também daqui. As pessoas vêm beber nesse poço artesiano que ela colocou dentro da casa dela. Não somente o poço artesiano, mas vocês também vão acompanhar conosco daqui desse ponto as outras ruas que para quem tem que descer, o carro não chega mais nesses lugares. Daqui a pouquinho a gente retorna com vocês. Eu deixo as imagens daqui do local, Amaral e Márcia, e a gente volta trazendo informações de um outro ponto também daqui do Monte das Oliveiras. Retorno com vocês nos estúdios. Tatiana Sobreira, cuidado que tem um buraco atrás de você aí, Tatiana. Ei, pisou, já era. Tatiana sai andando assim no rumo de trás. Tem que ter um auxílio aí nessa hora de dar marcha ré, viu, Tatiana Sobreira? Tem que ter um auxílio aí que já sujou o sapato novo aí, hein? Já sujou, já vi aqui, não teve chance. Mas olha, eu queria fazer aqui um desafio para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, porque geralmente quando a gente mostra esse tipo de situação de lixo acumulado, a gente consegue uma resposta rápida. Então vou pedir à produção do programa agora que imediatamente, se já não fez, que o faça, que entre em contato com a Secretaria para ver se até o fim dessa edição a gente consegue mostrar os tratores e caminhões retirando esse lixo dessa rua. Agora observe a situação dessa ladeira que o repórter cinematográfico Sidomir Matos mostra para a gente. Olha a situação dessa ladeira, meu amigo. Não tem condições de subir aqui com carro. Não tem. De moto já vai ser difícil. De carro, muito pior. Então, são condições precárias de infraestrutura, mas a prioridade agora é o lixo. está virando moradia de rato. Aquela lixarada toda em frente às casas e os moradores estão reclamando. Vamos lá, diretor. Vamos perturbar essa múspia, hein? Mas vamos perturbar mesmo. Coloca cada um num telefone aí, as produtoras. Cada uma num telefone. Quando uma desligar, a outra já está na linha. Porque assim a gente consegue. São 11h33. Está na hora da Marcia Lasma trazer uma dica especial para você de casa. Já está na hora mesmo, hein? 11h33, Marcinha é contigo. Amara, olha só, eu quero conversar com você aí de casa. Você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir o ômega 3? Por isso, estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco de desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma você pode confiar. E não é só isso, não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Agora você já sabe, hein? Ômega 3 Sol da Divicon Pharma o ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 34 minutos. Antes do intervalo eu queria falar aqui para o seu Carlinhos, rapaz. Olha, o pessoal está ligando para cá para o programa perguntando como é o nome do presidente da Indonésia que a Marcelo Asmar falou aqui ainda agora. Eu queria ver se o seu Carlinhos consegue falar aqui para mim. Abre tua câmera um pouquinho, Carlinhos. Corre aqui comigo rapidinho. Corre aqui comigo. É Jocon o Idodo. Marcelo Asmar. O pessoal ficou interessado aqui. Corre aqui, Carlinhos. Corre aqui. Vem cá, Marcinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Pode chamar o cara. Vem cá. Olha aí. Lê aqui, Carlinhos. É o nome do presidente da Indonésia. Idodo. Mas tem um outro nome aqui, ó. Não é japonês, é Indonésia. Mais uma chance. Jocô Idodo. Enquanto foi melhor que a Marcinha ainda com ela. Márcia, vem cá, Márcia. Tua vez. A gente, eu vou fazer isso de novo. Vamos lá, cadê? 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 Ei, coisinha. Ei. Jocô Idodo. Jocô Idodo. Jocô Idodo. Tá bom. Tá certo. Eu não sei qual é o certo, né? Gente, isso é o negócio. Eu não sei qual é o certo. Eu falei o nome do presidente, podia ter se cagado. Cris, comercial. Um Blake. Rapidinho. Mas vamos fazer daquele jeito, olha. Vamos trazer agora, já já, depois do intervalo, um destaque de polícia lá no Ajuricaba. Um policial militar, Carlinhos. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá. Obrigado. O policial militar que acabou ferido, meu amigo, depois de uma tentativa de assalto no Ajuricaba. Ele recebeu vários tiros, um deles foi na cabeça. O estado de saúde dele é grave. Situação complicada. Destaque de polícia que já já a gente traz pra você na tela do programa da comunidade, depois do intervalo 11h36. A gente volta já. A gente volta já.